Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no canal do YouTube Ana Jeremias e hoje a gente vai estar falando para vocês sobre dois estojos de maquiagem, dois estojos de sombra do quarteto Aquarela da Natura. Isso, eles fizeram um lançamento com algumas cores aí para a gente tá usando agora no verão, né? Eu tô com dois estojos, esse aqui que tem a cor vermelha, né? Meio avermelhado, tem a cor laranja, a cor bege e marrom. É um quarteto bem legal e o legal desse estojo é que ele já vem um estojo com espelhinho e essa parte aqui de dentro, ela é um refil. Quando acabar o seu estojinho de sombra, você pode estar substituindo por outro, né? Sem perder esse estojinho que ele é super bonitinho, né? O outro estojo, que também é igual, ele vem com outras cores e vem também com, os dois vêm com um pincelzinho, né? Esse aqui vem com uma cor pink, o bege, o cinza e o marrom. São cores bem legais para a gente estar usando aqui no verão. Eu vou estar mostrando para vocês um joguinho rapidinho rapidinho para a gente estar fazendo de sombra, tá? Eu vou estar usando desse estojo aqui, primeiro, um fundo bege, né? Então, eu vou pegar o bege, né? E vou estar passando no olho, sempre eu vou estar passando da parte aqui do canto de dentro, né? Canto de dentro do olho e vou espalhar por toda a extremidade até próximo aqui da sobrancelha. Então, essa parte bege aqui, vou estar fazendo tipo um fundo, né? Olha, vou fazer a mesma coisa, vou pegar esse bege e vou estar passando com o pincel também aqui nessa outra parte do olho. E para estar usando na parte de fora, a gente sempre usa uma cor mais escura, então eu vou estar usando o marrom, tá? E é bem legal porque você pode estar passando, já vai esfumaçando. O pincel é bem firme e deixa bem prático para você estar usando no seu dia a dia, né? E o legal é que é feito para o verão, então com o calor você vai ficar com uma sombra o dia todo, ela tem uma durabilidade bem bacana, viu? Eu gosto muito desse efeito de esfumaçar essa parte aqui de fora do olho. Dessa forma, você pode estar usando de dia, de noite, né? E vamos finalizar com o blush. Eu gostei muito dessas cores, né? Então, eu usei esse quarteto aqui de sombra, que tem essas duas opções. O outro, a gente também pode estar usando, né? A parte bege é sempre na parte de dentro, né? Para você deixar mais iluminado. E pode estar usando à noite, esse azul de dia, pode estar usando rosa. São cores bem legais. Então, pessoal, é uma dica de opções de sombra para você estar usando agora no verão, né? São dois estojinhos práticos que vocês podem estar carregando na bolsa. Então, não precisa necessariamente deixar ele só em casa, né? Você pode estar carregando os dois estojinhos na bolsa. E estar se maquiando na rua, no trabalho, assim por diante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, cliquem aí. Um beijo, até mais! Um beijo, até mais!